Olá e sejam bem-vindos ao canal EFI Fácil, aqui quem fala de Diogo Arantes é que é mais um fechamento do E-Fix Ó, voltamos, depois de 4 dias aí de folga, a segunda não teve infelizmente Mas a gente também soltou um vídeo muito legal hoje sobre o RBR Properties Vai ter uma emissão, então vai ter RBR 12, a gente vai ter subscrição, vai ter direito, vai ter negociação Então é muito interessante que você assista o vídeo, vai aparecer aqui no card, assista o vídeo do RBR Properties, beleza? Entenda melhor como é a emissão, como a gestora se comportou durante a crise, então E agora a gente vai começar um pouquinho falando sempre sobre notícias, depois a gente vai para os FIs E das notícias, hoje a gente não teve um Ibovespa muito positivo O dólar hoje caiu também 2,83, chegando na faixa dos 5,32 O Ibovespa bateu 116, caindo 0,78, com 464 pontos, tá ok? Então 116 mil pontos, 474 O Ibovespa chegou naquela máxima de 124, por volta dessa faixa E agora começou a cair levemente, sem os fundamentos adequados, a gente pode dizer isso É interessante notar também que, por exemplo, a Eletrobras foi uma das empresas que mais caiu O CEO dela pediu demissão e foi para a distribuidora BR Isso fez com que uma caísse e outra levantasse É importante ressaltar o seguinte, cara, pessoas fazem diferença sim E o problema, às vezes, não é nem só a pessoa que é muito competente Mas também o recado que isso está dando, por exemplo, para a Eletrobras Que o plano era um dos primeiros a ser privatizados Era o que precisava privatizar, estava no centro do governo Isso mostra que essa privatização deu uma esfriada Então, assim, cada vez que a gente escuta um plano Não, daqui a três meses vai sair tantas empresas e não sai nenhuma Então, assim, cada vez mais fica em descrédito a fala do ministro nosso Porque eu sou muito fã, né, tá? Eu acredito que sou muito fã Eu não acredito que seja culpa dele Se a gente for atribuir culpa seria o Congresso Mas o Congresso tem o tempo dele Eu acho que os times não estão adequados A questão é que, graças, assim, ao nosso bom amigo lá de cima Ele, pelo menos, está tendo paciência e não chutou o balde, né? Porque se ele chuta o balde e deixa só nosso amigo do executivo falando besteira A gente está em maus lençóis do mercado aí Enquanto isso, a gente tem ele Ele está tentando Isso é muito positivo Enquanto isso, a gente vê alguns... Vamos olhar Segunda-feira que é dia da gente falar um pouquinho do nosso relatório Fox Como não teve ontem, eu tenho que falar hoje E aqui, a gente vai começar falando o seguinte Agora, o Selic, IPCA, 2021, Selic Os dois subiram Foi para 3,5 o Selic E o IPCA foi para 3,50 O que ele está falando agora Com a visão de hoje O Banco Central Não o Banco Central de fato, né? Os economistas Os top 5 do economista Estão falando que a previsão desse ano de taxa juros é zero Fico mais tranquilo Confesso que eu fico mais tranquilo com essa visão Taxa de juros zero faz mais sentido para o cenário atual Não é um cenário que eu acho interessante ainda Eu acho que tem uma capacidade Mas eu fico menos preocupado Por isso que a minha previsão sempre foi Entre 3,5 final de Selic A 4 O que eu sempre... Eu queria muito O Banco Central soltou que acabou o guidance Infelizmente, eu acho... Eu não sou muito a favor disso O Banco Central sente que dá um guidance Que, mesmo que seja até 3,25 E deixa uma reunião para ele poder ainda subir Mas ele dá um guidance que ele vai chegar Assim, devagar Ele vai aumentar os juros Numa proporção dada a X Ele poderia mostrar ao mercado Como que ele vai chegar nos 3,25 Isso seria muito importante Não ficar refém da inflação Por quê? Porque a gente fica a inflação De uma taxa de juros De um juros real Que não condiz com o que a gente vive no país Então, a inflação hoje deu uma acelerada Isso provavelmente foi um reflexo Que gerou essa inflação, inclusive, maior E aí, puxando a Selic Mas teria que ser um guidance mais correto De pelo menos chegar a 3,25 E aí, a decisão final, sim O mercado entender que 3,25 Foi para, sei lá 3,75, 3,5 Aí ele entender que isso foi Porque realmente a curva começou a subir demais Mas o guidance seria muito importante Para essa subida de juros Justamente para o mercado entender Como é que vai fazer Bom, não é isso que eles estão fazendo Aqui também está uma crítica Mas o que isso importa, Diogo? O que isso importa? Isso importa que Gera Nossa, quase que não sai Gera volatilidade ao mercado Volatilidade ao DI Uma coisa que não é tão interessante E volatilidade ao DI Apesar de não ser interessante Fecha, às vezes, o seu tesouro Impacta um pouquinho nos nossos fundos imobiliários E, com certeza, massacra a nossa bolsa Beleza? A volatilidade não é importante para a gente A gente precisa de um pouco de estabilidade Para o... Porque o que importa, gente? O que importa é que as empresas Funcionam bem Têm bons fundamentos Mas você só vai começar assim Um valuation correto Envolve duas coisas Envolve um fluxo de caixa futuro Que depende de PIB Atividade econômica e tudo mais Se a gente tiver isso Esse guidance Errado Às vezes E também a gente Vamos lá Fala do modelo de asset Ou modelo capital asset model Se eu falar desse modelo Eu ainda estou pensando Em uma taxa livre de risco Se isso aqui ainda está muito indeciso Fica muito difícil Eu precificar um ativo Então, além de tudo isso Me deram mais uma certeza Então, eu particularmente Eu acho que o guidance Seria muito importante E interessante E já prevê Fazer um guidance Para 2021 Bom, essa visão Eles não me escutam Mas é uma coisa Que eu queria que vocês Tivessem em mente E os riscos Que isso incorre Vou aproveitar Para responder Algumas perguntas Alguém me perguntou Juzinho Diogo, é possível Fazer hedge com renda fixa? Claro que é possível Você compra uma taxa mais cara E carrega ela até o final Essa é a questão Você vai ter que carregar Até o final Mas fica garantido Uma taxa bem maior E fica muito interessante Você fazer um hedge Então, sim É possível fazer hedge Com rendas fixas Além, assim O que é mais comum Fazer é no mercado futuro Mas o mercado futuro Ele tem um vencimento Mais curto Então, seria um hedge Mais curto E um carrego maior Você pode ter um carrego Que eu digo carrego O mercado futuro Ele vence a cada dois meses Um mês Dependendo do papel Que você está usando Mas você pode ter Uma renda fixa De fato Onde você vai comprar Um CDB, por exemplo Para acumular uma taxa E de certa forma Você vai fazer uma trava De juros Com parte da sua Parte da sua renda E isso vai fazer Você acaba fazendo Uma proteção também Então, sim É possível pensar Em métodos inteligentes Para fazer Proteção Outras perguntas Que eu recebi aqui É o seguinte Um fundo de papel De um bi Gera mais ou menos 150 milhões De amortização Que é mais ou menos isso Perfeito É mais ou menos isso Às vezes um pouco mais Às vezes um pouco menos Dependendo da duration De cada operação Nem toda a operação é Mas em média Por exemplo Os fundos de IPCA Tem em média 4 a 5 de duration Que é mais ou menos A cada 5 anos Renova toda a carteira Então vamos pensar Um quinto da carteira 25% Ou seja Entre 150 100 até 200 milhões É possível Que uma carteira Depende Se a duration for menor Esse giro vai ficar Muito maior Então é isso Que você tem Não depende Só desse número O duration da carteira É um dos fatores Mais relevantes Para ser mais ou menos E o que ele quer falar com isso Quando você tem mais ou menos 150 bilhões É porque é um volume Muito grande E aí Quando a gente tem Crescimento de mercado É fácil obter As operações Para fazer isso Quando o mercado Não está em baixa Aí você vai ter dificuldade Então é isso Que quando as pessoas Falam de fundo de um bi Por exemplo Um fundo de um bi De high yield É possível? É possível Mas a geração De operação aqui embaixo Quando ele chegar a um bi Fica muito difícil Então eu já conversei Com várias gestoras Que o interesse dela É manter um fundo Entre 250 A 400 Milhões Assim Porque aí O volume Que ela vai ter Que conseguir É mais fácil De conseguir De operações No ano Então isso pode ser Uma trava Para esse mercado Mais ou menos Pode surgir outros players E o mercado Ainda vai crescer muito O mercado de crédito Tem mais potencial Digamos que Será que os FIs De papel Conseguem indexar O CDI Olha Tem que entender Duas coisas A indexação Do CDI Não é simplesmente Oi gente Eu quero mudar Não é assim Que funcionam as coisas É uma operação Já antiga Então o que Você tem que fazer Quando você faz Essa troca Você amortizou E a amortização Você recompra A operação Você recompra Mas a grande questão É o seguinte Nem sempre O tomador Da operação Escolhe o índice Então é oferecido Para ele uma operação Num certo índice Normalmente Quem escolhe Quem tem um poder Um pouco maior É quem vai Tomar a dívida Que ele Que vai Que ele sabe ali Como é que funciona O fluxo de caixa Então Os gestores No momento Em que o GPM Já cresceu Muitos gestores Migram para a IPCA Para tentar aproveitar Essa gestão ativa Dos índices também Que faz parte De uma gestão boa De um fundo de papel Ok? Eu acho que eu respondi Essas três perguntas Com três visões Bem interessantes E que dá Um índice aí De como a gente Está no mercado Beleza? Eu sempre falo isso Eu fiz alguns comentários Muito interessantes Hoje também No nosso Close Friends Que é um grupo Que a gente tem De Telegram Onde eu faço Onde eu falo Da minha carteira E comento Sobre alguns ativos Específicos Para te ajudar Como um guidance Também de comprar Qualquer coisa Aqui embaixo Tem o nosso Os nossos links Todos que você consegue Para entrar Até para justificar E para entender Muito bem Como está funcionando isso Além disso A gente tem um programa Seja Membros Onde tem um mini curso Que eu vou acabar Adiando um pouquinho Só para avisar Eu ia tirar agora No início de fevereiro Vou tirar só No final de fevereiro Porque dá tempo De muita gente Que está entrando agora Assistir Eu sei que muita gente Está virando membro É importante isso Eu vou manter Por mais um mês Pelo menos E a gente vai ter Algumas novidades Aí Tá ok? Provavelmente a gente A gente ainda vai fazer Eu fiz um vídeo Quem é membro Eu fiz um vídeo Na semana passada Muito legal Sobre o método de Gordon Para fazer uma avaliação De papel Ficou muito legal Uma hora de conversa E aí eu fiz o vídeo E mostrei para vocês E provavelmente Vai ter uma aula de dúvida Onde eu vou tirar a dúvida Tanto o Gordon de papel Quanto para tijolo Para a gente Fechar esse assunto Tá ok? Então isso é muito importante E acabou notícias Acabou o que a gente Precisava falar Sempre lembrando também Que se inscreva aqui no canal Dá um like nesse vídeo E agora a gente vai para os FIs Beleza? Vamos para os FIs E a gente não podia Deixar de falar Qual o ativo Que mais caiu O CBOP O CBOP é um ativo Monoativo Que tem um ativo Em Barueri Que é alocado A maior parte Para a Eletropaulo Que vai sair A Eletropaulo Endel A Endel comprou Que vai sair De lá Ativo em Barueri A vacância de Barueri Alphaville Historicamente Acima de 20% Então a gente sabe Que é uma preocupação Muito grande Para esse fundo E esse fundo aqui Foi um fundo Que caiu hoje 2,49 Um outro fundo Que caiu bastante também Com uma notícia De saída Mas para mim É um patamar Um pouco diferente É o Paticê Caiu 2,17 Chegando 82,10 O RBIR Também caiu 1,79 Mas um ativo Que assim Se você for olhar O nível de negociação Do RBIR Foi 6 negócios 6 negócios 8 mil reais Praticamente irrisório O RBIR Para mim Teve uma notícia Muito positiva Hoje Saiu o fato relevante De que Mais 3 operações Entraram Para o pipeline Desse ativo E tem que lembrar Que esse ativo Já está 65% Alocado Então quem gosta De investir Nesse tipo de ativo Tem que comprar No ativo Onde ele está investindo No momento Que ele passa A fazer A deslavancagem Que a amortização É o momento Mais perigoso Então Principalmente Quem é rentista Tome muito cuidado Com o fundo De prazo determinado Esse fundo Entra na fase De investimento É a melhor fase Para mim É a única fase Que você tem a oportunidade De entrar Senão você tem que esperar Um outro momento Você tem que investir Justamente nessa fase Caso você vá Para um fundo Desenvolvimento De prazo Determinado Ele tem um momento Para entrar Um preço Para entrar Para você não pagar Porque ele é um prazo Determinado Entendeu? Então isso tudo Tem que ser levado Em consideração Tá ok? O VIGGT caiu também KNCR O VIGGT é um ativo De FIP Voltou para Próximo ali Da emissão KNCR caiu também 187 RBRL Caiu para 106,50 O VIF 92,49 É um FOF Da 20 O Hectare 149 O Hectare Foi um ativo Que chegou a bater Na mínima 147 Hoje foi o dia Da conversão Dos ativos Então É um ativo Que realmente É muito Muito resiliente A cota Foi emitida Num padrâmetro De 117 118 E ficou Sustentável Nessa faixa De 150 Por que Que está acontecendo A maioria das pessoas Estão fazendo Arbitragem Pré-flipagem Então na flipagem Em si Está acontecendo Um movimento Muito menor Apesar Do tamanho Da oferta Sido muito grande Mas a velocidade De locação Também é muito grande Tanto do Hectare Quanto do Deva Iridium São fundos Que tem isso Como premissa E aí Você lembra Daquela história Que a gente Conversou no começo É esse o problema Aí você tem Um fundo maior Você fica com Mais dificuldade Mas por exemplo É uma coisa Que o nosso querido Amigo Iridium Que é um fundo Queridinho Ele está conseguindo Fazer e ainda Crescer de tamanho Vamos pensar O que vai acontecer Com ele Mas tem que lembrar Que o Iridium Não é só de crédito O Iridium A parcela de crédito É boa Mas Ele tem uma grande Parcela FOF Que é em torno De 30% Então se ele tem Um B Ele realmente De tamanho É 700 milhões Tá ok Então ele está com 1.2 Ele está em uma faixa De 800 a 900 milhões Ele não chegou Em um B De fato Só de crédito É isso que eu estou Querendo dizer Ok A BCP caiu também 75 O GGRC 139 O GGRC 139 Teve uma queda Bem importante Hoje na MIM Ele bateu 135 É um ativo Que logo logo Vai sair A emissão Então eu acho Que é um movimento Ainda De alguém grande Saindo Para evitar O movimento De flipagem Futura Tá ok MCCI 102 HSAF 93 Uma queda De 0.74 ORI 93 Bresco 114 CPTS 110 CAFOF 102 Vamos agora Falar dos ativos Que tiveram O melhor desempenho E hoje Um dos melhores Desempenhos Foi o do Mefi Fechando em 115,45 E na mínima Do dia Ele bateu 112 E hoje Teve uma alta De 3.06 Tem que lembrar Que o Mefi É um ativo Que está ligado Com as ações De properties Ações de empresas Que estão listadas Na bolsa Qualquer coisa Dá uma olhada No relatório gerencial E isso impacta também Só que Tem que lembrar Que as ações Atingiram uma máxima Interessante Mas as ações O IBOV Vem caindo Um pouquinho Chegou na máxima 135 E fechou Esse mês Um pouco Essa semana Um pouquinho mais baixo Ou o JP Fechando em 108 BCRI Fechando em 118 Já Estabilizou Nessa faixa Aqui de 118 Lembrando que A emissão dele Foi na faixa de 100 Então foi um ótimo Ativo Um belo resultado Para quem Participou O RCRB 165 O ativo Da Rio Bravo PLCR Também é um ativo Que tem ficado Queridinho de muito A gente tem comprado Alguns Eu vejo Algumas pessoas Comprando crédito Comprando esse ativo Aqui MFI 133 O ativo Da MED Também Subiu 0.76 RECR 107 42 É um ativo Que vai entrar Emissão O spread Acabou caindo Um pouquinho Mas mesmo assim Ainda acho Uma emissão a 98 Ainda está 10 reais acima Então muita gente Ainda pode querer Tem que ver Se vai ser interessante Vocês analisaram O prospecto Do pipeline Em termos de IPCA E CDI Não tem Difícil achar a operação IGPM Porque os tomadores Não estão querendo Usar IGPM Como referência Porque eu acho Que o IGPM Como referência Assustou muita gente Mas muita gente mesmo O VILG 121 Está passando por emissão Ainda Então hoje Inclusive Foi a dia Da liquidação Do ativo RBRY 106 E 3 VIGIR 85 0.52 PVBI 94 Ficou firme XPCM 56 CVBI 108 O CVBI Está fixando Na máxima do dia Ele bateu 111 CVBI Um ativo Que a gente Está aguardando Ele já anunciou Que ia fazer Uma emissão Mas ainda não Foi Foi falar da data O Habitar Bateu 122 0.45 O FCR 114.50 Uma liquidez Muito baixa Do FCR Hoje negociando Só 106 O Habitar Continua muito forte Com 1.79 Milhões Em negociações CVBI Uma negociação Também muito Forte Com 3 milhões O Quasarago Fechou positivo Também E o KNRI 159 Também fechou positivo Bom Esse aqui Foi os ativos Que a gente Tinha que falar A gente já deu Alguns recados E algumas coisas Qualquer coisa Deixe comentários Aqui Deixe a sua pergunta Algumas perguntas Eu vou acabar Respondendo No vídeo Seguinte Tá Mas Continuem comentando Continuem fazendo perguntas Não se esqueça de se inscrever Se inscrever aqui no canal Ativa o sininho Ativa o sininho Ativa o sininho Muito legal Recebe todas as notificações Dos vídeos Novos A gente tem 3 séries Aqui Tá ok Uma série de fechamento Que é essa aqui Uma série de vídeos Que eu gravo Justamente Para as emissões Para falar de uma opinião De um ativo E também a live Para os gestores Essa semana A gente tem uma live Também muito Muito especial Com ARB Capital A gente vai falar De um fundo De crédito dele A gente vai voltar A falar de fundos De crédito Tá ok A gente já começa A divulgar isso A partir de amanhã Eu vou fazer a mídia E vou divulgar Para vocês Tá ok Qualquer coisa Seja membro Aqui a gente tem Um programa de valuation Uma série de valuation Espetacular Ficou muito legal Muito completa Com conteúdo Acho que Muito legal mesmo Ainda mais que o preço É incrível Isso Não sei por quanto tempo Eu vou ficar fazendo Nesse preço aí Beleza Mas esse material Tá muito legal mesmo E é muito interessante Para vocês Tá ok Aqui é um canal De consultor Então quem quiser Um serviço de consultoria Entre em contato Com a gente Aqui na descrição Embaixo tem todas As informações Que você precisa Inclusive preço Tudo, tudo, tudo É muito transparente E tá aí Para todo mundo ver Não precisa Perguntar para mim O preço O preço tá lá embaixo No Instagram também A gente fala disso Qualquer dúvida também Pode mandar uma caixinha Lá no Instagram Que eu respondo Ok Grande abraço Diogo Canal F Fá